Saiu a lista dos 3 jogos grátis da Playstation Plus no mês de janeiro de 2021 Essa é a notícia de hoje Quer tá por dentro de tudo que envolve o universo gamer? Então não perca tempo, já se inscreva no canal Deixe seu like, ative o sino das notificações que é muito importante E agora sim, aperte o play! Fala gamers, aqui quem fala é Felipe Oliveira E sejam todos bem-vindos ao TGO E galera, o seguinte, a Sony confirmou agora há pouco Nessa quarta-feira, dia 30 de dezembro Os 3 jogos grátis no catálogo da Playstation Plus no mês de janeiro de 2021 E são eles, Man Eater, aquele jogo do tubarão galera Shadow Wolf The Tomb Raider, que excelente jogo E Grindful, um RPG que eu vou tá falando em breve, então calma aí E pra você que não conhece alguns desses jogos Eu vou tá falando por cima galera, as características principais de cada um Pra quando você for baixar, você entrar de cabeça no universo do jogo, beleza? Começamos com Man Eater Aquele jogo do tubarão que se popularizou uns meses atrás Onde você controla um tubarão e ataca qualquer um que entrar no seu caminho Ele é um jogo de RPG, de ação, não sei muito bem quais as características Mas é um jogo que promete te trazer várias horas de gameplay Muita diversão e felicidade E sim algumas risadas Mas é importante dizer que esse jogo será exclusivo dos assinantes da Playstation Plus Porém, no Playstation 5 ele não estará disponível no Playstation 4 Isso é bem chato, mas esse vai ser o modelo que a Sony vai adotar a partir de então Vai liberar dois jogos de Playstation 4 e um jogo de Playstation 5 Ou melhor dizendo, os três jogos para Playstation 5 Só que um deles não estarão para Playstation 4, entendeu? Vamos para o próximo jogo Grindeful É um RPG ambientado nos tempos antigos Que promete muita ação e diversão a todos os amantes de RPG E pra vocês que gostam desse tipo de jogo Com certeza é uma excelente pedida Apesar de não ser um jogo muito conhecido Mas tá aí um momento pra você conhecer Já que tá de graça, custa nada, né? Vamos para o próximo jogo E por fim chegou ele Shadow of the Tomb Raider O terceiro jogo da franquia E que felicidade, Sony! E nem preciso falar nada sobre o jogo, né? Shadow of the Tomb Raider é o terceiro jogo depois do reboot que a franquia teve Que com certeza elevou o patamar do jogo Elevou o nível de cutscenes Elevou o nível de qualidade da jogabilidade E você, maninha, maninha que ama Uncharted Cara, Shadow of the Tomb Raider É uma excelente pedida É um excelente jogo Baixa Que além de ter gráficos lindos É irmão de Uncharted, dá pra dizer assim Então com o selinho do TGO de qualidade Dá pra dizer que Shadow of the Tomb Raider É o melhor Tomb Raider já feito em todos os tempos Com excelentes mistérios, perigos, ação, furtividade O jogo tem tudo, galera! E o principal, cenários de cair o queixo Que vai te deixar muito feliz, entusiasmado, empolgado E no hype eu tenho certeza Mas é isso, eu quero saber qual a sua opinião Coloca todos na sua biblioteca E o que você for baixar Eu quero que você comente Ó Felipe, eu baixei o Manitri Ó Felipe, eu baixei o Grinchful Felipe, eu baixei o Shadow of the Tomb Raider Comenta o que eu quero saber E vamos conversar nos comentários Que eu respondo todo mundo por lá Beleza? Te espero lá, maninho e maninha Bom gamers, esse foi o vídeo de hoje Um vídeo rápido, porém muito essencial Se você gostou, já deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo pra ajudar Que é muito importante Na sequência desse vídeo Muito provavelmente amanhã Eu vou estar lançando um vídeo muito especial no canal Pra vocês que notaram aqui embaixo A gente chegou na marca de 300 inscritos E eu vou estar falando isso num próximo vídeo Então eu te espero Porque vai ser um vídeo muito especial Aqui pro The Game Over E eu tô muito feliz, rapaziada E... cara Eu só tenho que dizer obrigado Mas vai ficar pra um próximo vídeo Esse vídeo especial Fechou? Te espero lá Compartilhe o vídeo pra ajudar Que é muito importante Um grande abraço Partiu Tchau 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 Tchau.